A Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu vai receber dois tags de assinatura. O que é isso? É aquele trem lá, aquele equipamento lá. O equipamento será destinado a algumas regionais, como Ipatinga, Caratinga e Manhuaçu, que ficam na nossa região. Os aparelhos serão utilizados nas medidas protetivas de urgência, que vai passar a ser... As medidas serão 100% digital, né? Olha só, inovação boa, né? As assinaturas funcionarão na mesma metodologia das carteiras nacionais de habilitação, né? Assim, com apenas um clique, a medida será enviada ao judiciário, não havendo mais necessidade de impressão de folhas e deslocamento de policiais até as suas sedes, né? Das suas sedes até os fóruns. Economiza tudo, né? Economiza combustível, economiza tempo dos policiais, economiza aborrecimentos, ficar gritando na porta do fórum de madrugada, economiza a paciência dos seguranças do fórum, do juiz que está de plantão, que tem outras coisas para fazer. Olha lá, clicou, eu falei carteiras, é carteiras nacional de habilitação, né? Carteiras. Aí, ó, assinou ali, apertou o negócio lá, aquela caneta é tipo um mouse, né, Jairão? Aí funciona tipo um mouse, a pessoa assina lá, aperta o negócio, já cai lá na mesa do juiz, lá no computador dele. Aí o juiz já fala assim, opa, deferido. Aí vem lá, cumpra-se. Aí a medida protetiva, subententes, subententes, vai surtir mais eficácia. Porque já vimos casos de mulheres que morreram aí com medida protetiva dentro da bolsa, né? Impressa. De que vale isso, né?